Este cachorro de rua se apaixonou por uma comissária de bordo e começou a esperá-la todos os dias do lado de fora de um hotel. Olivia Silvers, uma comissária de bordo alemã, que frequentemente viajava do seu país, Alemanha, para Buenos Aires, Argentina, certa vez viu um cachorro de rua do lado de fora do hotel em que ficaria e o alimentou. Mas ao fazer este bom gesto, aquele animal vira-lata, Olivia jamais poderia imaginar que a partir daquele momento especial, o cachorro decidiria nunca mais perdê-la de vista. Rubio, como atualmente se chama o cachorro, estava pronto para esperá-la do lado de fora do hotel, todas as vezes que ela saía para trabalhar ou fazer outra atividade. E ele fez exatamente isso, parecendo inclusive estar muito apaixonado por Olivia. Na primeira vez, quando Olivia percebeu isto, tentou evitar o cachorro. Mas toda vez que ela se esforçava para sair do ponto de vista dele, ele sempre a achava e a seguia. Sendo assim, depois das primeiras tentativas de fuga, Olivia Silvers, no decorrer dos meses, e durante o tempo em que ficou hospedada em Buenos Aires, começou a alimentar e dar atenção a Rubio, todas as vezes que o via na porta do hotel. A decorrência de encontros com o cão foi tanta que parecia até mesmo que Rubio tinha descoberto e registrado os horários padrões que ao certo veria Silvia saindo ou entrando. Mas por amor e compaixão ao cachorro, Silvia, em um dado momento de encontros e desencontros, resolveu ligar para um grupo de resgate para que levassem Rubio embora e o tirassem finalmente da angustiante posição que estava. Só que nem mesmo levando Rubio para um abrigo, o problema foi solucionado, já que o cachorro, depois de carregado, conseguiu fugir e voltou para a mesma posição de sempre, à espera de sua mata. A situação de Rubio era triste, mas depois de todas essas tentativas, Silvia decidiu ignorar os empecilhos geográficos que a impedia de adotá-lo e o adotou. A comissária fez tudo o que precisava ser feito para que o cachorro fosse transportado das ruas de Buenos Aires para sua casa na Alemanha, a mais de 11 mil quilômetros. À espera de Rubio na Alemanha estava Silvia, feliz e ansiosa. Um cachorro, uma casa aconchegante e uma vida verdadeiramente dos sonhos para ele. Assim como Silvia não esperava a fidelidade do cachorro, na entrada daquele hotel, Rubio também não poderia imaginar que seria adotado e receberia um lar para sempre em outro país. O que você achou? Você já trouxe algum animal de muito longe? Música 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 Música